Música Muito bem cobra, nós estamos aqui no Jardim Santa Maria, na rua Guimarães Rosa, número 110 Nesta casa onde morava a Dona Maria Aparecida e o seu Nilton A Dona Maria Aparecida, dona de casa, o seu Nilton, servente de pedreiro Que infelizmente passaram por uma situação, estão passando por uma situação muito complicada A casa onde eles moravam pegou fogo e eles perderam absolutamente tudo Eu estou aqui com a Dona Maria Aparecida, que vai falar pra gente agora sobre aquele domingo, dia 11 de junho Que pra senhora, sem dúvida, infelizmente vai ser inesquecível, né Dona Maria? Vai ser inesquecível mesmo, é tipo, ficou um trauma, né? Isso aí não vou esquecer nunca, nunca vou esquecer, né? Mas então, eu saí, fui pra casa dessa amiga minha, né? Era umas seis e pouquinho da tarde, lá pra Vila Gasona, casa dessa amiga minha Tava bem, tudo lá, a gente tudo alegre, conversando que fazia tempo que eu não via ela, né? Aí, daqui a pouco, recebe o telefonema lá, a vizinha daqui do lado, ligando Não, a tua casa tá pegando fogo, eu não acreditei Falei, meu Deus, pegar fogo como? Porque sempre a gente, a gente sempre toma cuidado, né? Com panela no fogo, tudo, né? Tomada de luz, né? A gente nem sempre cuida E aconteceu, meu filho, essa tragédia, né? Infelizmente aconteceu A senhora não tem nem ideia nenhuma de como esse fogo tenha começado? Não, não tenho ideia, porque não tava aqui, né? Então, se eu tivesse aqui, eu poderia falar, pô, começou em algum lugar Ou foi numa fiação de fio, né? Mas não, porque, primeiro, eu nem consegui nem ver tudo aqui Na hora que aconteceu, a casa tava pegando fogo Porque a pessoa me trouxe pra cá, né? No carro carregar, eu tive que ser carregada pra casa da vizinha do lado Porque eu não... Sabe assim, se você ficar assim... Porque é uma tragédia muito grande Tudo aqui, gente, olha só, não sobrou nada Absolutamente nada Esse aqui era o quarto do casal Olha a situação que ficou Isso aqui Meu Deus, aqui dá pra ver o resto aqui, a armação da cama Onde ficar uma cama box, né? Meu pai, ficou... Destruiu tudo, perderam tudo, realmente Dona Maria, a senhora tá ficando na casa de quem agora, dona Maria? Tô na casa da minha mãe Na casa da mãe da senhora? Minha mãe É duro, gente Ela fica emocionada porque, realmente, é um desespero Isso aqui é muito triste É muito triste Não sei, isso aí vai sair da minha cabeça porque eu fico com trauma, sabe? Bom, aqui provavelmente tinha sala, cozinha Aqui era um quarto Aqui era dois quartos Dois quartos aqui, onde o Bruno tá mostrando E pra cá era a cozinha Ali era a pia Olha só Pia a situação Queimou Destruiu tudo, cobra Destruiu tudo Destruiu tudo Perderam tudo, né? E ainda por cima Ainda por cima, a dona Maria tava contando pra gente Que O bombeiro, no momento em que eles estavam aqui combatendo o incêndio Ele jogou botijão de gás no fundo da casa E Depois acabaram vindo ladrões aqui Levaram o botijão embora Levaram o botijão Porque foi assim Eu deixei a minha filha olhando Porque eu falei, ó Enquanto a perícia não vir Tem que deixar alguém pra olhar, né? Porque a casa do fundo tá em táxi Não pegou fogo nem nada Então eu deixei ela pra olhar Inclusive os vizinhos aqui Viam que ela tava ficando aí no fundo Pra poder olhar pra ninguém ficar Pegando nada por causa da perícia, né? Aí quando ontem eu vim aqui pra esperar a perícia vir Que eu achei que vinha ontem Quando nós olhamos ali o botijão não tava Roubaram o botijão As torneiras que tinha ali no tanque fora, aqui do lado Levaram tudo Então agora eu tô deixando a minha filha pra dar uma olhada Pra não pegar mais nada Seu Nilton, o senhor trabalha de servente pedreiro? É, servente pedreiro Eu quero uma ajudinha aí pra gente me ajudar aí Tá desempregado? Empregado Só isso mesmo Só isso mesmo Precisa de emprego ainda mais agora, né, Nilton? Agora, tá muito ruimzão demais São difíceis? São difíceis demais O que você perdeu aqui? Você tinha um material que você trabalhava? Tinha Perdei minhas ferramentas ali, nesse quarto ali Perdei tudo Tudo jogado aí As ferramentas de trabalho? Foi, tudinho que tava aí Trabalho aí Maravilha do céu Tô aqui chorando Se alguém puder Se alguém puder arrumar um emprego pro senhor Vai ser bem-vindo Bem-vindo pra vocês Tá bom, é só isso mesmo Não vou conversar mais não Que eu não tô aguentando mais Fica tranquilo Tá emocionado o Nilton também? Dona Maria Pessoal quiser ajudar Pode entrar em contato com a senhora, né? Pode, né? As pessoas que estiverem me ajudando, né? Me ajudar Qualquer coisinha pra mim É bem-vindo, né? E que Deus abençoe todas essas pessoas Que tocaram o coração pra me ajudar